23 anos atrás, porque eu nunca pensava na música como profissão, apesar de ter estudado, fiz conservatório, estudei violão, foram 13 anos de muito estudo, até depois que eu fui para a carreira profissional. Eu estou falando no sentido musical, tá, gente? Porque é uma arte, a música é uma arte. É um dom, né? É, é. E aí, foi quando eu passei por uma audição de um cara que eu respeito demais, eles faziam parte de uma banda, de uma banda, não, de um grupo vocal de muita relevância na época, não sei se o Naldo vai lembrar, se o Frank vai lembrar, o grupo Cad Singers. Era muito legal, a MK, a gravadora MK, quando estava no Ausch, os caras venderam muito disco. E eles quiseram montar uma boy band, uma banda, esse Marlon Side, uma banda que fosse mais ou menos no nicho do Backstreet Boys, lembra dessa época? É, de garotos, que cantassem e possivelmente fizessem até uma coreografia, dançassem, para a gente alcançar esse público cantando, abrindo vocal, uma coisa bem vocal mesmo. E aí, eu fui chamado para fazer um teste. Um cara da minha igreja, baterista da minha igreja, Moisés, falou, Cleve, tem um brother lá na gravadora, que ele faz parte do grupo Cad Singers, é um Marlon Science, e ele está fazendo o teste com caras da sua idade que cantam. O que você acha de ir lá fazer um teste? Eu fui lá, fiz o teste, passei no teste. Mesmo com a minha imaturidade no sentido vocal, era muito mais um instrumento, mas eu passei no teste, até por causa do timbre. Eu me lembro que no meu teste, eu cantei uma música do Marquinhos Gomes, e ele falou assim, cara, você está rouco? A sua voz rouca? Eu falei, então, o meu timbre é assim, a voz é assim. Então, o meu timbre, eu acredito, eu já fiz essa comparação, tá? É meio estranho falar isso, mas é um timbre peculiar. Você não encontra muita gente com a mesma voz. Tipo quando você ouve o Marquinhos Gomes cantando, você não tem um cara que... É, não é aquela voz comum. Isso aí eu entendo, tá? Isso aí eu entendo, não tem o texto com a minha voz. Ah, pastor! Não é uma voz assim, comum, né? Então, a partir daquele momento, quando eu passei nesse teste, que foi algo profissional, eu falei, cara, legal, é isso aqui, então, é a música. E aí começou os processos, né? Porque, pô, meu pai não queria que eu fosse cantor. Apesar de me incentivar a ministrar na igreja, ser um adorador local, cantar, adorar o Senhor, não era para ser um cantor. Não é como o seu pai falou, futebol para vocês. Não, não era. Meu pai queria que eu tivesse um emprego de carteira assinada. Pelo contrário, enfrentei até algumas provações em relação a empecilhos da parte do meu pai, se colocando em oposição a isso. A gente fala com muita tranquilidade sobre isso. Sim. Aqui eu posso falar as coisas, na real. Sim, fica à vontade, pô. A gente fala porque já rolou o perdão, já rolou o coração. Ele veio me abraçar, ele acredita no meu ministério hoje, mas não era assim. Entendi. Várias e várias vezes, a minha mãe teve que peitar e falar, ele vai para os ensaios, sim, ele precisa estar no estúdio, porque meu pai não queria isso para a gente. Literalmente, principalmente para mim, né? Filho mais velho, música. Música é tudo vagabundo, essa era a palavra que se ouvia. Verdade. Você vai escolher música. E aí eu percebi que, além de ser algo que eu amava, está na minha essência. Quando eu canto, é algo que brota do fundo da minha alma, do meu coração. É algo para o Senhor e também algo que me despontou no quesito profissional. Então foi a partir desse dia. 20, 24 anos, mais ou menos, que tem isso. Bacana. E é uma proteção do pai, né? Não é nada de mais também. Não é nada de mais também.